Eu fui cantar no forró e levei minha dançarina O povão se encantou com minha linda menina Então eu disse pra galera, eu agora vou cantar Um forró que eu inventei pra dançarina requebrar Mi, 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 mi Dança, dançarina, a dança do mi, 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 mi Eu fui cantar no forró e levei minha dançarina O povão se encantou com minha linda menina Então eu disse pra galera, eu agora vou cantar Um forró que eu inventei pra dançarina requebrar Mi, 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 mi Mimimi, dança dançarina, dançado mimimi Mi, 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 mi Dança, dançarina, dancinha do mimimi